O que é a vida? Anda, faz uma pausa, encosta o carro, sai da corrida Larga-se da guerra, que a tua meta está deste lado da tua vida Muda de nível, sai de um estado invisível, põe um modo compatível com a minha condição Que a tua vida é real e repetível, dá-te mais que o impossível, se me deres a tua mão Sai de casa e vem comigo para a rua, vem, que essa vida que tens Por mais vidas que tu ganhas, é a tua cruz Mas perda-se, não vens, sai de casa e vem comigo para a rua, vem, que essa vida que tens Por mais vidas que tu ganhas, é a tua cruz Mas perda-se, não vens Anda, mostra o que vales, tu nesse jogo vales tão pouco Troca de vício por outro novo, que o desafio é copo a copo Escolha a arma, estratégia que não falha, o lado forte da batalha Põe no máximo poder, dou-te a vantagem, estou com tudo, eu sei nada Que mesmo assim desarmada, vou-te ensinar a perder Sai de casa e vem comigo para a rua, vem, que essa vida que tens Por mais vidas que tu ganhas, é a tua cruz Mas perda-se, não vens Sai de casa e vem comigo para a rua, vem, que essa vida que tens Por mais vidas que tu ganhas, é a tua cruz Mas perda-se, não vens Sai de casa e vem comigo para a rua, vem, que essa vida que tens Por mais vidas que tu ganhas, é a tua cruz Mas perda-se, não vens Sai de casa e vem comigo para a rua, vem, que essa vida que tens Por mais vidas que tu ganhas, é a tua cruz Mas perda-se, não vens Sai de casa e vem comigo para a rua, vem, que essa vida que tens Por mais vidas que tu ganhas, é a tua cruz Mas perda-se, não vens Por mais vidas que tu ganhas, é a tua cruz Por mais vidas que tu ganhas, é a tua cruz